A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos, de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram três meses em Manaus custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local. Nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá. Então, nós levamos, sim, esses profissionais, fizemos os cursos, e se o senhor me permite, não é minha área de atuação dentro do Ministério, mas para o enfrentamento à Covid, a Secretaria de Atenção Primária foi uma das secretarias que mais fez ações e mais recebeu e direcionou recursos extraordinários para o enfrentamento à doença. Só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos, foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na atenção primária. Pois é. E nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem, inclusive, atuar na rede de atendimento secundário naqueles estados onde houve colapso. Obrigado. Obrigado.